E aí galera do Youtube, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma gameplay de Brawl Stars Galera, hoje eu vou estar apresentando a nova atualização que lançaram no Brawl Stars, galera Cara, é uma atualização muito top mesmo, estou com 678 troféus, chegando no nível 32 O meu coach está chegando classe 20, cara, sério, é muito top Já mudei até a roupa do coach, ficou muito mais top E hoje a gente vai jogar em Dueros, galera, olha que top Bom, vamos lá, né, jogar no mapa de Dueros, cara Deixa eu ver Me escondi aqui, cara, porque eu estou vendo que tem um ali Ele vai descer, ó Galera, eu nunca joguei nesse modo aqui, então eu não estou entendendo nada, galera É, galera, eu não estou entendendo nada, porque eu nunca joguei nesse modo, cara Nossa, cara, derrota Galera, agora eu tenho que ganhar Ah, eu acho que assim, você vai testando as opções de personagem que vocês têm Muito top, gostei Deixa eu carregar minha vida aqui, carregar munição Estou morrendo aqui, cara, porque, sério, cara, eu não sei nada do jogo ainda Então, me desculpe Pessoal, tem gente aí que está tretando nos comentários do meu vídeo Tipo, ah, seu boot, moleque, muito... Cara, isso aqui é um seu jogo, mano Se fosse para jogar sério mesmo Eu nunca pensaria, cara, ficar brigando por causa de jogo, cara Então, por favor Hum, cada um tem seu jeito de jogar, galera, beleza? Ninguém é bom em uma coisa Entende? Eu só quero gravar meu vídeo de boa aqui E apresentar essa linda atualização que os caras fizeram no game, cara Ficou muito top mesmo Quem não gostar do meu vídeo, cara É só sair, não fique no meu vídeo Quem não gostar, não fique no meu vídeo, cara Simples Não precisa ficar aí enchendo o saco dos outros É só sair do meu vídeo, beleza? Vamos continuar a nossa gameplay aqui Cara, vamos jogar combate aqui Vamos quebrar todas essas caixas Eipa Ah, mas ele dá dano de perto, cara Eu dou dano de longe A gente só tem que tomar meio cuidado com esse cara aqui Por causa que o dano de perto dele é muito forte, cara Vamos ficar cuidadosos com esses matinhos aqui Porque geralmente tem uns personagens Fica escondido Pessoal Bom, gente, peço que você se inscreva Deixe seu like se você gosta de Brawl Stars Eu é muito fã, cara Deixe seu comentário aí Do que você acha do nosso gameplay O que você acha aí Se é... Tudo que tá faltando Cara, agora em instante eu falei Se você não gosta do meu vídeo Eu só vou ser isso aí Cara, tipo Você é criticar uma pessoa Mas querendo o melhor dela Só pra ela melhorar É bom Agora você criticar a pessoa Pra encher o saco da pessoa Cara, isso aí Você só perde tempo, entende? Porque eu não ligo pra isso aí Eu só quero que vocês deixem a sua opinião aí Sem ofender ninguém, beleza? Pessoal Vamos lá de novo Mais uma vez, cara Opa, aqui tá fechado Aqui não dá pra mim Tem que ir por baixo mesmo Pessoal Minha internet Às vezes dá uma bugada, cara Daí o personagem do game Fica meio lento, beleza? Desculpa aí Mas é minha internet Expressões do personagem aqui Não sabia disso Mas legal Tá meio fechada a arena aqui, cara Só osso Nossa, aquele coach ali Tá com uma roupinha top A utilização agora Adicionaram coisas mais legais no game Tipo, ó Esses negócios aqui Que eu não sei pra que serve Você que tá em cima Nossa Deve te mandar pra longe Que legal, galera Opa, a munição Galera, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprimorar essa munição Nossa, cara Tá muito ruim Vamos ver as matinhas aqui Pra ver se não tem Nossa Tem um cara escondido atrás de mim Vou tentar pegar ele Pra esse cantinho aqui, galera Meu coach tá lá Só que mete tiro em mim, cara Nossa, galera Meu Deus Galera, vamos lá jogar footbrower Vamos ver se mudou alguma coisa No footbrower Galera, mudou alguma coisa No combate Mudou no negócio No lado de cenário Mais outras coisas Agora vamos testar o Com o Agora vamos testar o footbrower E depois a gente testa O Pique Gema, galera Pra ver se mudou alguma coisa Porque no combate Mudou bastante Pessoal, lembrando isso aqui A gente só está fazendo uma gameplay Pra testar, galera Testar o game Testar as novas coisas Nova atualização Que tá Aqui no game Que é muito top Bom, pessoal Vamos lá footbrower Vamos tentar conseguir Chegar com a bola Aqui Nossa, cara Meu Deus A minha vida Tá muito ruim, cara Sério Parece que o meu personagem Vem um pouquinho mais pior, galera Opa Nossa Vamos tentar marcar um gol, pessoal Nossa Sobrou foi nada É, perdemos, galera Bom, galera Pelo que eu tô vendo Footbrower Tá a mesma coisa Agora vamos testar O Pique Gema, galera Vamos ver como é que tá O Pique Gema aqui Pra ver se tá a mesma coisa Ou mudou alguma coisa Aqui no game, né Lembrando, pessoal Isso aqui não é uma gameplay Nem séria Pra jogar bem assim Nada, não Pessoal É apenas uma gameplay Pra testar a nova atualização Que lançaram no Brawl Stars Porque eu tô achando Muito top esse gameplay, cara Porque eu tô achando Muito top Essa nova utilização Bom, galera Vamos ver o Pique Gema Pra ver se mudou alguma coisa Eu acredito que não, galera Eu acredito que tá a mesma coisa É, galera Tá a mesma coisa Que eu tô vendo aqui É, pessoal Tá a mesma coisa Em Pique Gema, cara Não mudou nada Pessoal Eu vou apresentar Uma nova novidade Que eles colocaram Aqui no game, cara Mas Antes disso Vamos terminar a partida Aqui, né É, pessoal Legal Galera Dá uma escondidinha Aqui Pra esse personagem Não montar a gente Porque a gente Aqui mais Tá com gemas Aqui no nosso time Vamos catar esse restinho Pronto, galera Pessoal Agora vamos testar Uma outra coisa Que eles dizem Que chegou no Brawl Stars Chegamos no nível 32 Aí, galera Nossa Nível legal, hein Ganhamos algumas moedinhas Aí Legal Galera Eles dizem que chegaram Uns personagens novos Galera Ó Eu tenho a Penny Eu tenho a Penny Eu tenho o Barley Eu tenho o Poco Eu tenho a Rosa Eu tenho o Boo Eu tenho a Dizzy Jesse É, eu acho que é isso Eu tenho o Primo Eu tenho o Coach Que aí tá chegando A classe 20 Eu tenho a Nita E tem a Shelly, galera Bom Dizem que chegou Novos personagens, galera Vamos ver Aqui se a gente Nota um personagem Novo Novo, né Bom Agora Esse robozinho aqui Vamos Low Galera Chegou Um personagem novo aqui Mas eu não sei qual é, galera Mas eu tô anotando Os personagens diferentes aqui É, galera Mas não Pessoal Então isso aqui foi a Gameplay Espero que vocês tenham gostado Isso daí foi a novidade Da atualização do Brawl Stars Então Fui, galera Até o próximo vídeo E pra quem tava querendo Meu ID, galera Aqui, ó Isso tá aqui é o meu ID Quem quiser jogar comigo Aqui, ó Meu ID está aqui É só tirar um print aí E vocês adicionam Lembrando, galera Isso aqui é só um jogo É... Não ligo muito Porque Pessoal fala aí Falou que sou um boot Não sei o que Não, galera Não ligo muito Porque isso aqui pra mim Não passa de um joguinho bobo, galera Então Fui Até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau